Cerca de 30 mil ligações são recebidas todos os dias aqui no Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle da Polícia Militar. Além de Goiânia, a Central também recebe ligações de Senador Canedo e Aparecida. Até 2018, quem realizava os atendimentos aqui na Central eram policiais militares. Mas para aumentar o efetivo nas ruas, o governo do Estado fez uma parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. E agora são eles quem recebem as ligações. Eles são supervisionados por uma policial militar e sempre passam por treinamentos. Abra o caminho para que pessoas que tenham alguma limitação, seja ela física ou não, mostrem a capacidade para trabalhar. O 190 não é o único número para acionar a Polícia Militar. A população também pode ligar nos telefones que ficam nas viaturas. Em todas as nossas viaturas da Polícia Militar, ela tem um celular funcional. O ideal é realmente a ligação aqui na Central. Se a pessoa liga no 190 e a situação é muito grave, em vez da gente mandar essa ocorrência para o batalhão de área, a gente pode acionar, por exemplo, as especializadas. A gente pode acionar o Graer para que ele levante voo e faça a plataforma de observação. Para agilizar o atendimento, na hora da ligação, é preciso manter a calma, dizer tudo o que está acontecendo e passar o endereço correto ao atendente. Um dia desse mesmo, uma moça reclamou da demora da chegada da viatura, mas ela errou a cidade que ela morava. Então, aí ela não sabia a cidade, não era nem o endereço ou o número, ela errou a cidade. Então, a gente mandou a viatura de uma cidade diferente. Quanto mais nervoso você fica na ligação, mais difícil é você se concentrar em passar informações pertinentes. Demora mais o atendimento e a situação piora.